Final de agosto de 2024, pessoal, o clima está dificílimo para a saúde das pessoas. O ar está muito seco, a temperatura está oscilando de muito frio para muito quente, de um dia para o outro, quem aguenta? Crianças, adultos, idosos, todo mundo sofre, as nossas vias respiratórias sofrem com toda essa alteração climática. O que a gente pode fazer para melhorar um pouco toda essa situação? Olha, vamos lá. Primeira coisa importante, pessoal, é garantir a hidratação. Tomem mais água que o habitual. Vocês devem trabalhar, quem trabalha, quem estuda, ou para as crianças, deixe uma garrafinha de água do lado, porque quando a garrafinha está lá, a gente se lembra de tomar de gole em gole várias vezes ao dia. Humidificar o ambiente também. Olha, não precisa muita coisa, basta uma toalha de banho, molhada, torcida, em cima de uma cadeira na hora que você está dormindo, já ajuda muito, tá? E se está muito frio, se agasale, se está muito calor, fique com uma roupa confortável. Então, a gente tem que usar roupa adequada para a temperatura e muita hidratação. Esteja quente, esteja frio. Isso sempre ajuda, tá bom? Então, vamos lá.